O TKMP é um bocadinho a introdução mais real e mais palpável daquilo que nós podemos esperar como chefes de equipa. Porque um chefe de equipa eu acho que tem que aparecer e apelar um bocadinho ao compromisso. Neste momento eu acho que o sentimento que temos todos da jornada é uma antecipação muito grande de uma semana e para nós duas daquilo que vai ser de receber milhares e milhares de pessoas, se calhar milhões, que era ótimo, num sítio que é tão especial e sempre com um bocadinho com os olhos postos em Maria. Tendo então um cargo tão importante e também a responsabilidade, penso que o bootcamp é extremamente importante para nós, enquanto voluntários, a tornarmos consciência do nosso papel, da nossa missão, que é muito seguir o exemplo de Maria. A importância desse bootcamp, o papel dos chefes de equipa é como ser um informante e também aquele que ajuda, sempre, estar ali quando necessita de alguma coisa. Eu vi como uma oportunidade, a parúquia necessitava de chefes e eu, estando ali como antigo seminarista e também escuteiro, não poderia deixar isso pronto ou em branco. Eu sinto que este bootcamp é super importante para nós todos enquanto chefes de equipa, uma vez que nos irá preparar para sabermos lidar com vários tipos de pessoas, sabermos trabalhar em conjunto. Estou sem expectativas, mas é positivo estar sem expectativas porque eu simplesmente vou deixar encaixar tudo o que Deus quiser. Quando nos escreveram como iria ser JMJPC, meu Deus, isto é, isto é quase o seu, isto é espetacular, eu tenho de experimentar isto. O papel do meu chefe de equipa é principalmente de orientar, de guiar e de liderar e principalmente de servir, como diz o Papa Francisco, é uma nova experiência que o Real Gamaé ajuda a trazer de novo todo este espírito missionário. Primeiro, as jornadas sempre me ensinaram imenso e saber o que vamos receber cá em Portugal foi uma alegria muito grande. Mas agora, sabendo que vou ser chefe também, vai ser ainda um sentido de maior responsabilidade e me entusiasmo ainda maior porque vou poder participar e vou poder apelhar todos estes peregrinos que vêm para rezar conosco e estar juntos em igreja. É uma oportunidade de acolhermos Cristo em nossa casa, é uma oportunidade de levarmos alegria aos outros e de mostrarmos como é que é, como a igreja é una na sua diversidade e põe-nos ao serviço aquilo que nos é pedido, é a nossa missão, que isso venha ao vivo de sempre.